Olá, boa noite para você que está com a gente ligado aqui a partir dessa segunda-feira no SBT News de todas as partes do Estado. A gente começa atualizando para você os números de coronavírus que foram divulgados há pouco em coletiva de imprensa. Hoje foram confirmados, então, 3.529 pacientes da Covid-19 em Santa Catarina, 100 casos a mais que ontem, portanto. São 69 mortes pelo coronavírus em 36 municípios do Estado. Mais uma notícia positiva, né? Em contrapartida, em todo o Estado, são 1.878 pacientes curados da doença desde o início da pandemia, portanto.